Começando o vlog da viagem Com tudo no chão Caiu tudo ali agora Primeira acelerada Igual a última vez A gente não tem coisa boa com o outro é ronda A gente sempre tá uma coisa errada Sempre na primeira acelerada Cai tudo no chão Mas agora então Começa a nossa viagem A gente vai parar no meio do caminho Pra almoçar Não deu tempo da gente comer E comprar gelo E aí a gente vai mostrando tudo pra vocês Gente, já deixa muito like Porque assim, a gente já merece A meta de like foi o que, Théo? 15 mil likes Vamos lá, gente, onde você vai, Théo? Então vamos lá, gente Deixa muito like Segura as coisas aí Vai de novo? Foi uma curva, gente Gente, a cada curva tem esses detalhes Segura, Théo Essa foi tranquila Foi Gente, já deixa muito like aí embaixo Pra você não perder nenhum vídeo E também Pra mim também Porque estão gostando dos vlogs Eu não tô nem filmando sua cara direito Enfim, a gente vai pegar gelo aqui no 7-Eleven Oi, Zoe É que nas curvas ela fica meio tensa também Então vai lá pegar o gelo Pegar gelo pra deixar tudo gelatinho Ela tá chorando Oi Oi, Zoe Gente, agora eu e a Valentina A gente vai no McDonald's Fica ali na frente Pedir nosso almoço Porque como o Motorhome não passa pelo drive-thru E tipo, é difícil de ficar virando E essas coisas Então eles vão ficar aqui A Zoe vai ficar Então é isso Vai lá Rapidão Ó lá Elas tão indo, gente O McDonald's tá ali, ó Tendo o amarelinho ali É o McDonald's E a quem está voltando A Théo vai abrir a porta pra elas Tá difícil aí, Théo? Abre, abre Pode abrir Porque eu tava aqui Estranciado E aí? E aí? A gente vai comer aqui? Antes de ir? Pode ser, né? E agora? Hora do ralo Vamos comer, então Gente, então olha só Valentina pediu chicken nuggets A gente tá com um milkshake ali Batatinha, que é uma delícia Big Mac pra todo mundo O resto, né? E o papai tá só no milkshakezinho ali, ó Ele comeu lá em casa Gente, a batata do McDonald's é muito boa Quem tá sem cinto Coloca o cinto de segurança aí, Théo E vamos Tá, gente? Agora a gente tá indo rumo ao camping Chegando lá, a gente vai contar pra vocês Qual é o camping que a gente vai Nossa Vai, Tupi Tupi Gente, a gente tá indo fazer uma surpresa Pra Vivi e pra Chloe Do mundo da Vivi E a gente já chega na casa dela E, sério Vamos ver qual vai ser a reação da vida Gente, a Zoe e o Oakley entraram ali do nada Eu não entendi nada Eles caíram aqui Sair correndo A Tia Vanessa tá aqui A Vivi tá aqui dentro também Dá oi, Vivi Dá oi E eles tão conhecendo aqui Hi, Eric Tá tudo bagunçado Gente, olha os dois Zoe e o Oakley Chloe Oi Oi, ai, 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 ai Aqui Agora sim, continuando nossa viagem Dá uma olhadinha lá, gente A gente anda quase chegando Falta quantos minutos, pai? Cinco minutos e seis Tá pertinho, tá pertinho Aí a gente vai mostrar pra vocês, então Estamos chegando aqui no camping, gente E é um camping da Disney Vamos ver se esse camping é legal mesmo, hein Port Wilderness Vocês olharam esses esqueletos que estavam lá atrás, gente? Não, é isso aí Aqui, gente E nós hoje a gente tem, ó A luz verde do check-in Acabamos de fazer o check-in Pegamos aqui os nossos cartõezinhas E agora vamos para o nosso local aqui que a gente escolheu, ó Nosso vai ser esse daqui É bem arborizado aqui Parece que é bem legal A floresta, a floresta grande da Disney Verdade A gente pega o barquinho e para lá dentro do... dentro não, do lado de fora do Magic Kingdom Aí aqui tem cabanas, que pode ficar nas cabanas ou você pode ficar em barracas ou no motorway Vamos conhecer um pouco aqui do nosso camping Ó, a gente tá lá, tá ficando ali Aí a gente atravessa aqui e vem pra área de lazer É, vai Tina Olha que lindo Tem motorhome lá Parte da piscina Isso aqui, gente, é uma estação de minério Tá? Então você compra um saquinho E aí você vai encontrar algumas coisas nesse saquinho A gente faz todo esse processo aqui Aqui tem um lugar de pescar também Então pode alugar as varas e pescar Essa parte aqui, gente, é um local onde antes da pandemia tinha as apresentações com shows e com o Tico e o Teco junto E também tinha s'mores aqui, que é o marshmallow com chocolate e a bolacha E também cinema, bem aqui, ó Parece que o cinema tá funcionando com um agendamento, parece E poucas vezes Mas os personagens pra dançar, abraçar as crianças e tudo mais, não tem Tá suspenso Gente, olha só que gracinha O que essa menininha, uma menininha passou aqui e deu pra gente Tá escrito have a balltastic day E aí aqui tem um bowl E era pra ser, tipo, fantastic Então pra você ter um dia fantástico Só que aí ela colocou um lacinho Aí ela fez uma, tipo, trocadilho, assim E ela olhou pra gente Eu achei muito fofo E aqui, gente, é uma outra área do camping E todo mundo pode decorar o seu site, né? O seu espaço de camping Aqui Tem as regras pra decorar, mas muita gente decora A gente até leu sobre a possibilidade de decorar ontem Então como a gente veio muito de última hora, não deu tempo de decorar Mas olha, aqui, ó Esse aí desenhou e desejou happy birthday de três anos pro menininho Olha o ônibus Olha o ônibus, que legal Esse ônibus Esse motorhome E vamos ver mais uns outros E se a gente achar alguma outra decoração legal A gente vai mostrando pra vocês Tamanho desses trailers com essas caminhonetes Olha o tamanho deles Ai, olha esse aqui Ônibus, Dani Esse Motorhome Gente, a gente não vai mostrar mais pra vocês aqui do nosso dia de hoje Porque, um, a gente vai fazer a rotina da noite Então daqui uns dias vai sair no canal a rotina da noite E também, senão o vídeo vai ficar muito grande Muita informação Mas, tipo, amanhã a gente vai gravar o vlog do segundo dia aqui Então fiquem ligadinhas porque também vai ter esse vídeo Olha, gente, a gente tem dois cachorrinhos vizinhos Esse branco e aquele marrom São muito fofinhos Agora a gente vai guardar as bicicletas Entrar na casinha E começar a gravar a rotina da noite Então foi isso, um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau